Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes todas as promoções da Livelo e como você pode duplicar suas milhas para viajar muito mais. E eu vou contar alguns segredos da Livelo para você ganhar milhas de graça. E aí, aqui é o Rudy do canal Dia23 e eu e a Carol somos apaixonados por planejamento de viagens. A série Viagem Mais com Milhas, a VMM, foi feita para você que aprendeu de verdade a otimizar os seus gastos para viajar muito mais. E aqui a gente não fica só na teoria. Eu mostro na prática do meu computador todos os cálculos para você entender de verdade como funciona esse universo das milhas e como todo mundo pode viajar muito mais. Então já se inscreve aqui no canal e aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui. A Livelo está com várias promoções de inauguração do seu novo clube e eu vou te explicar como aproveitar muito mais as promoções da Livelo e também como você pode fazer uma grana extra só de assinar o clube da Livelo. Bora aí descomplicar. Já estou aqui no site da Livelo e tem várias promoções super bacanas aqui que você tem que aproveitar. Tem uma promoção aqui para quem é assinante do clube há mais de um ano que você compra pontos com 50% de desconto. Mas isso eu vou falar em outro vídeo aqui no canal que essa é uma estratégia super legal aí para você comprar pontos Livelo barato e conseguir transformar isso em milhas e conseguir lucrar bastante. Mas o que eu vou falar agora é sobre essas duas promoções que é essa ganha 150% de bônus no upgrade para o novo clube mega. É um clube que você ganha 12 mil milhas por mês e esse é um clube novo que eles inseriram na Livelo. Não tinha esse clube mega que ganha 12 mil milhas por mês e os outros clubes eles mantiveram com a mesma quantidade de milhas que você ganha por mês só mudando os nomes, mas também tem outros benefícios, mas isso é tema para outro vídeo aqui no canal. E tem essa campanha especial aqui que você assina e ganha 250% de bônus usando o cupom 250CLUBELIVLO. É super importante você ficar atento com isso que você tem que colocar esse cupom na hora de fazer a sua assinatura. É só você vir aqui, agora é só você escolher qual é o clube que você vai assinar. Vamos aqui para baixo. Aqui você escolhe qual é o clube. O plus, o super. Vamos supor que eu quero assinar aqui o clube mega. Outra coisa importante é que na hora da sua assinatura do clube você não precisa selecionar essa opção aqui de pontos não expiram de 12,90. É só você clicar aqui para tirar esses pontos não expiram. Pronto, tirei. Você viu que eles saíram aqui do carrinho, né? E eu tenho certeza que você não precisa desse benefício de pontos não expiram, porque se você ver os vídeos aqui da série VMM, eu tenho certeza que você vai aproveitar as transferências bonificadas e aumentar aí o seu acúmulo de milhas. Então não contrate esse benefício de pontos não expiram. E aí é só você colocar o cupom 250CLUBELIVLO, clica em aplicar e pronto. Agora é só você aceitar os termos e fazer a sua assinatura. Bora agora para a planilha que eu vou te mostrar mais detalhes sobre essa assinatura e como que você lucra apenas assinando o clube da Livelo. Já estou aqui na planilha para te mostrar que se você fizer uma assinatura no clube Livelo sem participar de uma promoção, realmente não compensa. É a melhor forma de você assinar o clube Livelo. E outros clubes que tem também, da Latam Pes, da Tudo Azul, é super interessante que você aproveite as promoções no momento da assinatura, no momento da adesão do plano. E aqui nessa planilha fica muito claro quanto que custa mil pontos Livelo, quanto que custa o milheiro da Livelo em cada um dos clubes, caso você faça a assinatura de cada um desses planos sem participar de uma promoção, beleza? A quantidade de pontos que você ganha no clube Classic é mil pontos por mês, no plano Plus 3 mil pontos, no plano Super 7 mil, no plano Mega 12 mil e no plano Top, que é o mais top do clube Livelo, 20 mil. Aqui do lado eu coloquei os valores mensais de cada um desses clubes, aqui a quantidade de pontos que você vai acumular em um ano todo, tá? Então no clube aqui em Mega você acumula um total de 144 mil pontos, aqui na outra coluna eu coloquei o valor que você vai pagar por ano, e aqui no final eu coloco o valor do milheiro de mil pontos Livelo. Então você vê aqui que o menor valor de mil pontos Livelo é do clube Top, que fica em 40 reais. Legal? Entendeu? Bora agora para a nossa próxima aba. E aqui nessa outra aba eu mostro como que funciona o cálculo do upgrade para o clube Mega, que você vai ter 150% de bônus. Aqui embaixo eu deixei umas observações importantes, que você tem que sempre consultar os termos das promoções que você participa. Esse upgrade aqui mesmo, ele só vale para esses clubes que estão aqui, tá? O clube 500, o clube Plesk, o clube 1200, o Plus, o clube Super, né? Que alguns planos que estão aqui são planos antigos, que não existem mais, mas eu deixei aqui anotado para facilitar aí a sua vida, caso você tenha algum desses clubes aí que não existam mais. Aqui eu também coloquei como que você vai ganhar essa pontuação de bônus. Aqui nesse segundo item eu também coloquei quanto que você ganha de bônus. Eles sempre dividem esse percentual total, aqui nesse caso de 150%, em alguns meses, né? Para que você fique fidelizado na Livelo. Então você vai ganhar 75% de bônus no terceiro mês e no sexto mês. 75 mais 75, 150 e aí dá o bônus total. E caso você faça o downgrade do seu plano antes do terceiro mês, você não vai ganhar o bônus. E se você fizer o downgrade antes do sexto mês, você não ganha o segundo bônus. Então você tem que ficar no mínimo seis meses para participar dessa promoção e aproveitar esse acúmulo de pontos. Vamos subir agora para a nossa planilha. Aqui eu coloquei então quanto você vai ganhar de pontos todos os meses, do primeiro mês até o sexto mês. No terceiro e no sexto mês você vai ganhar um bônus de 9 mil pontos, dando um total de acúmulo nesses seis meses de 90 mil pontos Livelo. E você vai pagar um valor total nesse período de seis meses de um pouco mais de 2.900. E aí o valor do milheiro da Livelo fica em 32,66, que é um valor excepcional. Muitas promoções que tem de 50% de bônus, você tem um valor de milheiro de 35. Então abaixo de 35 é um valor de milheiro da Livelo maravilhoso. Eu vou te explicar daqui a pouco a importância de você ter um valor do milheiro da Livelo mais baixo, porque quanto mais baixo você paga nos pontos da Livelo, maior é o seu lucro. Vamos agora para a nossa segunda aba. E agora nessa aba eu vou te mostrar essa promoção de 250% de bônus na adesão de qualquer um desses planos da Livelo que estão aqui na nossa planilha. Essa promoção só não vale para o clube top, que é o clube mais caro, mas ela vale para o Classic Plus, o Super e o Mega. Essa promoção você só consegue aproveitar ela muito bem se você ficar um ano como um assinante do clube Livelo. E o clube Livelo é excelente para quem tem mais de um ano de clube assinado. Porque quando você tem mais de um ano de clube, você tem várias vantagens, como comprar pontos da Livelo com 50% de desconto. E eu estou mostrando aqui essa planilha e todas as planilhas que a gente mostra aqui, eu compartilho lá no grupo do Telegram. O link do grupo está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não adianta me pedir aqui nos comentários, no direct do Instagram. Todas essas planilhas que a gente faz, que a gente mostra aqui nos vídeos, as promoções e outras dicas, eu compartilho lá no grupo do Telegram. Então clica e entra lá. Aqui também você está vendo que é a mesma lógica, eles também dividem o percentual de bônus nos meses. Aqui nesse caso é no sexto mês e no décimo segundo mês. Então no sexto mês você vai ganhar 125% de bônus e no décimo segundo mês também 125, somando aí um total de 250% de bônus na sua adesão. Também deixei aqui no final da planilha alguns avisos importantes lá do regulamento da Livelo. Essa promoção é exclusiva para clientes Livelo que não sejam assinantes do Clube Livelo. O que isso quer dizer? Você tem que fazer um cadastro na Livelo, mas você não pode ser ainda assinante do clube. É realmente só para novos assinantes do clube. Você também tem que usar esse cupom que eu mostrei aí para vocês, né? 250 Clube Livelo e você vai ganhar essa pontuação extra aí no sexto e no décimo segundo mês, como eu acabei de falar. Lembrando aí que se você cancelar antes do sexto mês, você não vai ganhar essa pontuação bônus, tá? E se você cancelar no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo ou no décimo primeiro mês aí de assinatura, você não ganha esse segundo bônus de 125. Então você tem que se atentar com isso para você não fazer um compromisso de um clube da Livelo que pese muito no seu orçamento. Se o clube mega pesa muito no seu orçamento, opte por planos mais baratos. Porque mesmo no plano mais simples, que é o clube clássico, que acumula aí mil pontos, essa promoção já compensa bastante. Então faça as contas e veja se cabe no seu orçamento. Aqui eu deixei todos os cálculos fáceis aí para você. Não vou ficar repetindo o que está na minha planilha aqui, mas o dado mais importante aqui que você tem que olhar é o valor do milheiro da Livelo. O valor do milheiro da Livelo mais barato que a gente tem aqui é do plano mega, que ficou no valor de R$33,79. Você vê que também o plano super e plus, eles ficam bem próximos, R$34,18, R$34,27. Então se o orçamento para você ficar muito pesado no plano super, opte pelo plano plus. Você vai acumular menos pontos e consequentemente menos milhas, mas a diferença de valores é bem pequena. Mas ainda assim super lucrativa. Bora agora para a nossa terceira aba, que agora isso vai explodir a sua mente. Tenho certeza que você vai fazer a assinatura do clube assim que esse vídeo acabar. Aqui na minha última aba da planilha, eu coloquei aqui o valor médio do milheiro no mercado. Se você não sabe o que é milheiro, como que chega nesses valores aqui, o que eu coloquei que o valor do milheiro é R$20,89. Se você não sabe nada sobre isso, eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo, o nosso vídeo que eu chamo de calculador de milhas, que vai te ajudar a entender sobre milheiro e como que você chega nesses valores. Aqui eu coloquei todos os clubes da Livelo. Repetindo as informações que eu já te mostrei para ficar fácil de você visualizar, quantos pontos eu vou acumular por ano em cada um dos clubes. E aqui eu estou fazendo uma simulação como se eu fizesse uma transferência bonificada de 100% de bônus para o clube da Smiles, que é o clube da Gol. O que quer dizer essa transferência bonificada de 100%? Você consegue pegar os seus pontos da Livelo, transferir para a Smiles e você dobra a sua quantidade de pontos e transforma elas em milhas. Então aqui que eu coloco aqui do lado, nessa coluna G, é justamente isso. Você vai pegar 14.500 pontos que você vai ganhar no plano Classic, isso por um ano, tá? E você vai conseguir transformar isso em 29 mil milhas. É isso mesmo que você viu. Você consegue sim duplicar a sua quantidade de pontos, transformar eles em milhas e viajar muito mais. Olha que bacana aqui no plano Mega. Você tem um acúmulo total de 174 mil pontos e isso vira 348 mil milhas. Isso dá para fazer muita viagem. Aqui eu coloquei o valor que você vai pagar no ano em cada um desses clubes. Aqui nessa coluna eu coloquei a quantidade de milheiro que você vai ter depois de fazer essa transferência bonificada, tá? Então aqui 348 mil milhas, isso quer dizer que você tem 348 milheiros. Basta dividir por mil. Simples assim. Aqui na outra coluna eu coloco quanto que vai ficar o valor do milheiro. Aqui nessa outra coluna eu faço o cálculo para você saber quanto que você tem de valor de milhas e smiles. Como que eu chego nesses valores aqui de milhas e smiles? Basta você pegar a quantidade de milheiro que você tem e multiplicar pelo valor do milheiro do dia. Esse valor ele muda constantemente e aqui é apenas uma simulação. Eu coloquei 2080, mas esse valor muda a cada hora, todos os dias esses valores estão mudando. Então você vê que, por exemplo, no plano Classic, mesmo você pagando um valor bem barato por mês, você consegue ter um lucro de um pouco mais de 100 reais apenas na assinatura. Você vai pagar um valor total de um pouco mais de 502 e você consegue um valor de milhas e smiles de mais de 603 reais. E o plano mais lucrativo aqui, com certeza, é o plano Mega, porque você vai ter de lucro mais de 1.300 reais. E aqui nessa última linha eu coloquei o plano Mega, você participando daquele upgrade. Caso você participe do plano Classic e faça o upgrade para o plano Mega, você vai ter essa quantidade de pontos aqui no ano, de 162 mil. Então é menos pontos que você acumula no ano, caso você faça o upgrade, e você vai ter um lucro aí de 860 reais. Então se, por exemplo, a sua esposa, ou você vai fazer essa assinatura na conta da sua mãe, do seu pai, é muito melhor você fazer uma assinatura e aproveitar o bônus de 250% de adesão, do que fazer o upgrade para o plano Mega. É muito mais vantajoso, porque seu lucro vai ser muito maior. E aí, você quer ver quais outros conteúdos sobre milhas aqui no canal? Vai participar dessas promoções da Livelo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário. Gostou desse conteúdo? Aperte no joinha para curtir esse vídeo. Eu quero muito que esse conhecimento se espalhe aqui pelo YouTube e que outras pessoas tenham a oportunidade de viajar muito mais com milhas. Quando você comenta, curte e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é um bom conteúdo e ele mostra o vídeo para outras pessoas. Então comenta, curta e compartilhe para ajudarmos muito mais pessoas. Lá no nosso Instagram nós damos várias dicas legais e você acompanha em tempo real as nossas viagens. Segue a gente lá no arroba Rude Carol. Aproveite para se inscrever e aperte no sininho para receber mais dicas e viajar muito mais com milhas. Até o próximo vídeo da série VMM. Aqui dos lados eu vou deixar outros vídeos para você colocar em prática aí esse conhecimento e aprender muito mais. Aperte no seu celular ou no controle remoto da sua TV para assistir. Até o próximo conteúdo aqui no canal. E tchau, tchau.